O crime que chocou a comunidade de Cacoal foi exatamente há um ano e seis meses. O professor Adriano Albuquerque, de 41 anos, teve a vida tirada de forma brutal. O corpo do educador ficou desaparecido cerca de 10 dias e a família chegou a registrar um boletim de ocorrência onde pediu ajuda da polícia para localizá-lo. A partir deste momento, a polícia civil de Cacoal começou as investigações para chegar ao paradeiro do professor. Durante investigações, segundo o delegado Alexandre Baccarini, a polícia civil conseguiu ver, através de câmeras, que uma pessoa estava circulando nas ruas de Cacoal com a motocicleta de Adriano. Através de diligências, na tarde de quinta-feira, dia 14 de maio do ano passado, os policiais conseguiram identificar o possível local de moradia do suspeito, na zona rural de ministro Andreasa. Prontamente, o suspeito confessou o crime e ainda se encontrava de posse da moto e de uma mochila de Adriano. Segundo o suspeito, a motivação do crime foi porque Adriano ameaçou de contar o envolvimento amoroso que os dois possuíam há dois anos para a esposa do suspeito. O homem disse que, em razão da vítima insistir em manter esse relacionamento amoroso com ele, decidiu ceifar a vida do professor, contou o delegado. Eduardo Eberman, o réu confesso do crime, fez um relato chocante. Para atrair a vítima até o local em que ele matou o professor, em ministro Andreasa, o suspeito convidou Adriano para um churrasco na propriedade rural. Após algum tempo de conversa entre eles, o suspeito pegou um martelo e deu algumas pancadas na cabeça do professor. Depois, colocou fogo no corpo da vítima por várias horas na tentativa de dar sumiço por inteiro em qualquer vestígio. Familiares, amigos e educadores ficaram revoltados e pedem justiça. O atual secretário de Educação do município de Cacual falou sobre o caso. É um momento para a categoria, um momento que espera que realmente aconteça um julgamento que venha aplicar uma justiça, que pretende, porque é um caso que chocou muito, um profissional, um ser humano, e a categoria toda, ela pede por isso, ela clama por isso. Então, os professores hoje esperam que a nossa justiça, como sempre vem sendo feita, faça um julgamento que possa acontecer e realmente fazer com que o que cometeu o crime, que já se encontra preso e vai ser julgado, realmente possa aliviar pelo menos um pouco a dor, não só da categoria, mas também de toda a família do professor Adriano, que deixou um grande legado como profissional. O juízo da primeira vara criminal de Cacual denunciou pelo crime de homicídio qualificado o suspeito Eduardo Eberman. O julgamento está acontecendo no plenário do Fórum Desembargador Aldo Castanheira e a expectativa é que Eduardo seja condenado e deverá ter uma pena alta se for levado em consideração a brutalidade da morte e os seus agravantes como premeditação, vítimas sem condições de se defender e ocultação do cadáver. Legenda Adriana Zanotto